eu vou soltar pipa em eu tô jogando aí meu filho fala que é só pra gente descarregar descarregar, descarregar, descarregar descarregar galera também é um relo bonito e agora vou comprar uma linha aqui vou comprar a linha aí galera eu vou pegar a roupa de volta né esse cara aqui cortou por sorte ai minha cabeça aí galera agora minha rainha ó ó galera ó tô descarregando o carinha vai mandar na mão galera só olha só olha como os carinha olha como o carinha é safado olha galera o cara quer mandar na mão muito longe aí galera cortei galera mas é isso galera o vídeo acabando por aqui e amanhã tem mais e aí está chocando